Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Joyce, artesã aqui da Efrainha Artesanato, e hoje eu vim trazer pra vocês alguns detalhes dessas peças que são os panos de prato pintados com barrados de crochê. Eu trouxe aqui algumas opções porque aqui no nosso canal já tem disponível o barrado das frutinhas, do botão de ouro, das florzinhas, mas eu fiz todos eles em panos brancos, panos de sacaria branca, pra que vocês pudessem utilizar as cores que vocês quisessem, né, com a disponibilidade dos toques de vocês. E hoje eu vim trazer esses mesmos paninhos com esses bicos que a gente já aprendeu aqui, na opção de panos de prato pintados, né, como eu faço pra combinar. Então, sempre quando vem panos com estampas de frutinhas, eu gosto de fazer de acordo com a frutinha que tem no pano. Eu poderia ter feito com coco, mas aqui eu achei que ficaria mais bonito fazer com a melancia, porque a melancia tá em tamanho maior. Ó, ó que gracinha, deixa eu abrir aqui pra vocês verem um pouco melhor. Quando é um pano de prato com estampa de boneca, estampa de flores, de rosas, então não casa muito fazer a melancia, né, mas sempre que aparece uma estampa de frutinha, eu aproveito. E olha que gracinha que fica, fica muito bonito num pano branco? Fica. Mas você sabendo combinar o barradinho com a estampa do seu pano, com a pintura do seu pano, fica bem bonito também, ó, fica muito elegante. Lembrando que esses panos de prato não sou eu que pinto, eu não sei pintura em tecido. Eu já compro eles pintadinhos aqui, vocês sempre me perguntam a marca e medida. Deixa eu deixar aqui pra vocês, ó, a marca, a medida, tá? Tudo direitinho. Excelente qualidade essa sacaria. Aqui, ó, o próximo que eu vou mostrar pra vocês no detalhe, é o botãozinho de ouro. Ó, que gracinha. Não necessariamente o pano é só com um botãozinho de flores ou rosas, tem uma ursinha aqui pintadinha, mas a gente fez na cor que predominou, que foi na amarela e ficou bem bonitinho também. Esse aqui, ó, esse aqui é a opção botão de ouro, que tem a videoaula aqui. E esse aqui é a opção das florzinhas. Olha só como ficou diferente, meninas. Vocês vendo aqui no canal, nós fazemos o caseado na cor da florzinha, o caule verde e o picôzinho branco. E a flor na cor que você quiser. Essa vez eu fiz bem diferente. Pra combinar aqui com a joaninha do nosso pano, usando esse tom de azul, olha só que gracinha. Eu fiz o caule, o caseado e o picô em branco. Apenas a flor, né, a polpa da flor, o miolinho da flor se dizendo assim, eu fiz azul. Eu achei que ficou tão bonitinho, tão delicado. Você imagina uma coleçãozinha de várias cores só mudando a corzinha aqui do meio, deve ficar uma gracinha também. Lembrando que a melancia, feito em linha Anne e os acabamentos em linha Cleia, o biquinho botão de ouro, todo confeccionado em linha Cleia, o florzinha, o caule, o caseado e a flor em linha Anne e o picôzinho branco aqui, ó, em linha Cleia, como tá explicadinho lá no nosso vídeo. E trouxe esse aqui pra vocês verem, meninas, que é o barradinho duas cores, que vai ser uma das nossas próximas aulas aqui no canal, ó. Ó que gracinha. Parece um entrelaçado, né? Eu escolhi aqui a cor flamingo e a cor amarelo. É um purinho de prato estampadinho também, pintado, com alguns flamingos, ó, tem um abacaxi. E olha como fica lindo. Eu gosto muito desse biquinho, porque quando a gente olha ele um pouquinho mais de longe, assim, parece que a gente passou uma fitinha entre o crochê, né? Fica uma gracinha. Mas ele foi tudo confeccionado em linha Anne, tá? As duas cores. Aí eu deixo aqui pra vocês esse pequeno vídeo, esse pequeno short, né? Pra vocês terem algumas dicas de combinação de cores também. E peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, né? Compartilhem os nossos vídeos e peçam, tá? Em breve, nos próximos dias, nós vamos ter o barradinho de aula do morango, que foi pedido de uma inscrita aqui do canal nos comentários. Ela comentou, disse na videoaula das frutas, se eu não me engano, do kiwi. Ela disse que gostaria muito de aprender a fazer um bico de crochê em morango. Então, como é um passo a passo diferente das frutinhas que já tem aqui no canal, eu vou estar passando pra vocês aí também. Tá bom? Fiquem com Deus!